Em Porto Alegre, 23 de julho de 2013, vamos neste áudio discutir como se dá a fraude judiciária no Brasil, mais especificamente no caso do Sr. Hamilton Antônio, que vos fala. Bom, a primeira estratégia dos vagabundos, vamos usar a palavra vagabundos, porque são pessoas que recebem dinheiro do contribuinte para serem funcionários públicos do judiciário e fazem o posto, trabalham praticamente como primeiro da amizade. Primeira coisa que eles tentam é negar a assistência judiciária. Então, como um cidadão, no caso aí temos o Sr. Hamilton Antônio, recebe acusações criminais, ele teria direito, segundo a lei brasileira, de ter um advogado. Contudo, ao procurar a advocacia da União, o Sr. o Sr. Hamilton Antônio recebe o quê? Não. E o advogado da União vai lá e bota em outras garrafagens bem grandes, negado a assistência judiciária. Quando esse cidadão vai, procura assistência judiciária do Estado do Rio do Sul, o funcionário lá de nome Paulo, que não dá sobrenome, não se identifica, não dá a maior explicação dele, ele simplesmente fala que o caso não é para o advogado e manda embora. Se a pessoa insiste que precisa de assistência judiciária, é acionada a segurança e o cidadão é colocado para a força. Muito bem. Nesse caso em que você não tem assistência judiciária, você procura um advogado público, um advogado da UAB, um advogado que tenha, que se dedique a ajudar as pessoas. E encontrei um ótimo, excelente advogado de nome André Português Fonseca. Eu digo, seu André, olha aqui, eu sou um cidadão carente, não tenho dinheiro. E foi negado a assistência, tanto a nível federal, que era meu direito, como estadual, que também era meu direito. E esse advogado, André Português Fonseca, que era o chefe dos advogados da UAB, dentro do Tribunal Federal da Colaca Região, ele faz a caridade de me prestar advogado de advocacia. Na metade do processo, o André Português Fonseca fala, olha, eu sou obrigado a sair do processo. Porque o juiz Marcelo Denardi usa a técnica do crime organizado, o juiz Marcelo Denardi não cumpre com os prazos, avacalhou com todo o processo. Eu falei, senhor Sabe, senhor André Português Fonseca, eu tive essa impressão desde o primeiro momento que eu fiz aqui no Tribunal Federal. Porque o meu caso, que eu afirmei, era, contra um réu funcionário público, Arcanjo Pedro Brigman, caso específico, e o tribunal aqui dentro, o advogado, então, o Nazareno Costa, no meio da minha formação, para uma formação completamente diferente, onde eu estarei processando a União, de uma forma vaga, eu contra a União, sem nenhum caso específico. Quando tudo que foi entregue para eles era específico. Então, desde o primeiro momento, o Tribunal Federal da Quarta Região agiu de forma desonesta, por intermédio de seus funcionários, acobertando Arcanjo Pedro Brigman, impedindo que o mesmo fosse depor. Vejam bem, o que se aprende disso? Assistência judiciária, advogado, primeira coisa que a pessoa tem direito, no meu caso foi negado. Então, vamos concluir desse áudio por aqui. Em breve, então, faremos mais um áudio, buscando uma sequência de áudios na qual eu possa expor o problema para os senhores. Quem sabe, algum advogado honesto, escutando esses áudios, emenda a documentação que eu irei publicar, com as datas corretas, me dê algum, me preste algum auxílio. Porque, veja bem, o cidadão, ele procura, como eu, as autoridades, no prazo certo, correto, e o sistema judiciário federal e estadual, eles vão sempre negando o direito do cidadão de ver os réus intimados, e vão gradativamente esgotando os prazos dos processos. Lá para o assunto, eles falam, olha, mas no caso não existe mais, desapareceu de um pouquinho. Mas ele nunca entrou. Eu, enfim, estou dando a documentação certa, claro, claro, mas não me foi negado o meu direito. Então, continuou valendo. Os senhores aqui terão, nesses áudios, oportunidade de escutar o nome de algumas pessoas, que foram as pessoas que me prejudicaram. Essas pessoas, eu gostaria simplesmente de tratar o assunto em um tribunal. Contudo, não se consegue um tribunal que possa intimá-las. E a prova é que desde 2004 eu tento intimar essas pessoas, sendo um sucesso. O único sistema que permitiu que essas pessoas fossem intimadas foi o sistema dos direitos humanos, que ficou estarecido ao perceber que as pessoas se negavam a comparecer. Quer dizer que ninguém comparece. Por que não comparece? Porque essas pessoas são funcionários federais. E eles na categoria de funcionários federais se consideram acima da lei. Vou citar um nome. Luísa Helena Malta Mal. Eu gostaria de ver a Luísa Helena Malta Mal depondo em um tribunal. Por que que ela me obrigou, tentou me obrigar a assinar documentos sem prévia leitura, forçando-me a procurar dentro da Universidade que era o do Rio Grande do Sul, o setor de segurança, que verificou que ela realmente houvera tentado forçar-me a assinar documentos sem prévia leitura. Uma pessoa que usa a Luísa para criar um processo falso de expulsão contra minha pessoa, bem sucedido no final, onde eu sou expulso da Universidade, onde no processo que engorou, processo falso criado por eles, nenhuma das testemunhas contra mim compareceu. Incrível. Pois faz se expulsar um aluno, tem que haver um julgamento. Um aluno, no caso do Eduardo Antônio, impedido de comparecer, por que a pessoa que for vendo o processo, Luísa Helena Malta Mal, ou agride, e não permite sequer que ele leia o que tem que ser assinado, não podendo comparecer lá no tempo todo, deveria comparecer pelo menos os acusadores. E não comparece ninguém. Por quê? Porque as pessoas, quando criam acusações falsas, elas, na hora de comparecer, não querem comparecer, porque se elas declararem o juízo, mesmo que seja administrativo, falsidades, no segundo momento, poderão sofrer as consequências. Veja como são interessantes as coisas. Polícia civil solicita que Arcanjo Pedro Bígama vá depor. Tribunal Estadual fala em conseguir que ele vá depor. Tudo desaparece. Nesse meio tempo, a única organização que realmente faz alguma investigação cega é a SUSEP, Superintendência de Assuntos Penitenciários. Pois não aguenta uma Polícia Federal que tenha capacidade investigativa. Não aguenta um sistema estadual que respeite a Polícia Civil e que intime as pessoas quando a Polícia pede. Vai a SUSEP, lá na Universidade que o Guardiões do Sul, perguntar, lá na UBS, lá no Luís Helena Mautamão, vem cá. Que ele pegou o rapaz agora aí e sequer ele teve de ter um advogado, sequer ele foi ajudado em qualquer momento. Os caras estão pegando lá o Procurador da República, o Rodrigo Valdezio Oliveira, querendo forjar um laudo falso aí de esquizofrenia, dizer que o rapaz inventou tudo. Me diga uma coisa, onde é que está o processo aqui na UBS, onde ele foi condenado? E a Luz Helena Mautamão responde para a SUSEP. Pois é, o processo está aqui, mas não tem ninguém, nenhuma testemunha, não tem nada. Mas pera, por quê? Se foram feitas acusações os criminais contra ele, a ordem administrativa aqui dentro. E para ele ser expulso, deveriam haver as testemunhas? Como é que as testemunhas em um momento não depuseram? E a Luz Helena Mautamão fala para a SUSEP, porque nós decidimos que ele seria expulso e acabou. A SUSEP retorna para o manicômio judiciário, Instituto Psiquiatra e Forense, e coloca para especificar que o rapaz, o Dalíton Antônio Alves, falou a verdade. Ele foi sumariamente expulso, registrou que foi agredido, em nenhum momento para ele foi ligado de jeito de defesa e ele foi condenado sem que sequer no tribunal falso, que dizia o Dalíton Alves, as testemunhas de acusação criminal, que tinham rodo de acusação de adeus, comparecessem. Muito bem. Então, as pessoas que eram donas de máquinas xerox, inclusive Marca Ramos de Oliveira, que empregavam um cunhado numa máquina xerox, e permitiam que os alunos que comprassem da máquina de xerox dela, privada, que fizessem a prova com consulta, quem não comprasse xerox do cunhado dela, tinha que fazer a prova de memória. Quem comprasse do cunhado dela, ia fazer com consulta. Então, essa fraude toda gerada. Na ONGs, pela professora Marca Ramos de Oliveira, na hora que a Marca Ramos de Oliveira se vê pressionada a explicar como é que era proprietário de uma máquina de xerox, ele e outras pessoas envolvidas nesse delito engendram contra o cidadão elico uma série de acusações. Quem mais? Que o elico entra na universidade com arma de fogo, que o elico estuprou a professora, no caso, essa professora Marca Ramos de Oliveira, faz uma série de acusações, ladrada em documento público oficial por Arcanjo e Pedro Brigham, mas no dia do exudamento nenhum deles comparece. Contudo, as acusações criminais em ambiente administrativo continuaram valendo. E foram utilizadas no segundo momento por um juiz Marcelo Denar, numa outra fraude, para dizer que o elico tinha direito de ter um, porque o culpado de toda a situação, das centenas de máquinas xerox dentro da ONG, do roubo público dos aludeus era culpa do elico, que se negava a comprar com a máquina xerox dos sócios dele federais. Quer dizer, o elico agora é o grande culpado porque se nega a dar dinheiro para o vagabundo, para o mafieiro, para o professor sem vergonha, que vai nunca dar os parentes em máquinas privadas dentro da universidade, o que é proibido pelo próprio estatuto público federal. Ao funcionário público não é dado que ele crie negócio pessoal próprio dentro da repartição pública. Então vamos encerrando por aqui, no segundo momento eu vou escutar esse áudio, porque a gente não saiu, e vamos colocar mais dados para os senhores, procurando quem sabe um advogado que possa se registrar no futuro, também escalhando todo o material no meu pequeno cartório que eu criei, e mostrando na documentação o nome das pessoas. Então essas pessoas, eu agora venho a público e coloco o nome deles, porque me foi negado o direito de intimar os tribunais, porque eles me lesaram e me tiraram de mim o direito de estudar, expulso legalmente sem nenhum direito de defesa. Então eu vou repetir o nome dessas pessoas, posso colocar algumas aqui. Dentro da ONGs, Luísa Helena Malta Malta Malta, Arcanjo Pedro Brighi, José Carlos Ferraz Renan e por aí vai. Então eu gostaria de colocar o nome dessas pessoas, entregar para a justiça e esperar que elas viessem a depor. Mas como isso é impossível, e me é negado advogado, me é inclusive, me é ouvir a minha pessoa, colocado contra mim, a acusação de ser esquizofrênico, simplesmente pelo fato de tentar averiguar o que aconteceu, não me resta outra alternativa, senão vira público. Porque o que pode se caber nessa circunstância? Então o juiz estadual me chama e diz, olha, a gente tem que fazer as coisas juridicamente, mas eu desde 2005, daqui a negativa de assílio judiciário, eu estou procurando um advogado, eu tenho que me auxilie. O único advogado que eu tive é o português com seco, fugiu na metade do processo apavorado, temia pela própria vida, porque o juiz, segundo ele, Marcelo Denazio, agia com técnica de crime organizado para proteger os funcionários públicos severais, sócio das máquinas xenófricas lá hoje. Então, nessa circunstância, onde o cidadão já está sendo ameaçado pela procuradoria, que ele ou se senencia e esquece os seus direitos ou corre o risco de ser interditado e torturado até com medicação para que os seus direitos não valham nada no Brasil, nesse momento trágico, eu sou obrigado.